Olha só, meus amigos que acompanham aqui os vídeos da TV Cultural Chico Museu, mais um vídeo, vídeo de roça, vídeo de roça que foi queimado agora recentemente. Lembrando que parte dessa roça aqui, gente, é do seu bombeiro, que é o expulso da Dona Mazé. Sempre que a gente passa, vai fazer entrega para a Dona Mazé, eu pergunto, cadê o seu bombeiro? A Dona Mazé fala, está para a roça. Realmente eles fazem as roças todos os anos, que é para plantação de arroz, de milho, feijão. E aí, como é a família grande, nossa, imagina, uma família que tem aí 8, 10 pessoas, imagina como é que seria o almoço, a janta e as crianças de vez em quando pedem alimento. E aí tem que fazer roça e roça grande, porque senão aí não dá conta do alimento na mesa. Ou seja, mais um vídeo aqui para o canal TV Cultural Chico Museu, fui entregar ali as cestas básicas, doações dos nossos amigos que enviaram para a Dona Mazé. E aí na volta, eu disse para ela que ele ia falar com o seu bombeiro, ela disse que ele estava aqui na roça. No entanto, tem uns filhos dela ali, acho que é pegando, fazendo carvão. E me disseram que ele está para cá, dizia que a roça é bem grande. E com certeza deve ser, tem de outros dormos também. Olha aí como é que fica, gente. Lembrando que é uma roça de arroz, aqui vai dar tanto arroz, impressionante. Ou seja, agora vai ter o processo de coivarar, coivarar, juntar esses garranchos e continuar queimando, para deixar mesmo só o chão queimado. E aí, é da onde tira o sustento, da onde vem a alimentação. E se a roça não planta, a cidade não janta. E aí, ele é um homem muito trabalhador, seu bombeiro. Faz muitas roças na luta. Todos os dias. E quem é a caeira aí? De quem é a caeira? Ah! Está ajudando ele, é? Está ajudando ele, é? Pensei que era da dona Mazé também. Pensei que era do seu bombeiro também, a caeira. Não. E o cara vai para vender? Eu não. Ah, para consumo, né? Ah, você é irmão da dona Mazé, né? É. É, parece. Você tem um problema na perna? Mas eu tenho um problema de todo jeito. Você mora onde? Eu moro lá naquela casa, depois da casa dela. À esquerda? É. É à direita. Ah, sim. Você que tem uma casinha de farinhada, é? Não. Ah, certo. A casa de farinhada lá é outra. Ah. Na verdade, aqui nessa vila aqui, a maioria são em família, não é isso? É. Como é o seu nome? Antônio. Seu Antônio. Aí, você tem roça também aqui? Tem um pedaço dessa? Moça, eu tenho um pedacinho aí, eu tirei só meio empurrado. Sei. Você não pode trabalhar. Porque eu não aguento trabalho de gente nenhuma, sabe? Sei. Mas o que que trata assim você? Moça, eu tenho astrose, estamporose, herbe de disco. É mesmo? Eu acho que eu posso mostrar a você mais aqui, né? Posso? Aí eu pago as pessoas para a fazenda, hein? Sei. Olha essa careninha que fez para mim, foi um irmão dele. Sei. Olha, gente, que é a famosa caieira. Olha só como é que é aqui. Já fiz muito isso daqui, que é a famosa caieira, mas mais antiga, né? Cava o buraco e tem um... Olha ali. Aquele carvão que você faz o seu churrasco, o seu almoço, a sua janta. A maioria deles é feita aqui. Quando é nos fornos, que nem todo mundo tem conhecimento de fazer o forno, a maioria prefere cavar o buraco, é mais prático. Termina é absorvendo esse pó nos pulmões, enfim. E aí, quanto é que está o saco de carvão? O pessoal aí, o menino aí, tem o maior consumirinho bem ali, ele compra do pessoal lá para a banda de 11, se ele rende a 4,50 a lata, que é aquele... Sei. É um saco desse da 3 lata, né? Depende. E a base desse daqui, ele dá 4 latas e meia. Entendi. É. Aí seu bombeiro dá lá para o final lá. Aham. Vou lá conversar com ele. E aí eu... Mas você não é aposentado, não? Nossa, eu estou tirando o auxílio, sabe? Sim. Estou tirando o auxílio. Aí por isso é que eu pago o pessoal para fazer para mim, porque olha, eu tiro o meu auxíliozinho, compro as minhas coisas para mim comer, meus remédios. Sim. Meus remédios me estão tomando direto, porque se eu não tomar o remédio, eu não gosto de caminhar. Sim. Você é tão jovem. Você tem quantos anos? Mas aquilo ali é o seguinte. A doença não escolhe... A doença não escolhe a idade, não. É verdade. É. Acho que você deve ser da minha idade, eu tenho 47. Eu tenho 49. Olha, nós somos toda a idade. 49, vou completar agora em novembro agora. A dona Mazé também tem o mesmo problema de você, assim, que você relatou aí. Eu tenho, só que a com a Maid Mazé, ela tem muito problema de carreta, outro problema foi de vela. Só que o meu, o pior de tudo é a estoporose. Sei. Tem dia, tem dia, aquilo que eu amanheço que eu fiz até umas horas de moleta, que eu não aguento caminhar. Ah, sim, eu vi você caixingando aqui. Eu não aguento caminhar e eu agora estou tomando as irrestão aí e aí eu estou amelhorando mais um pouco, né? Pronto. Aí eu paguei o menino para fazer essa carreira, o irmão dele, e aí eu também, quer dizer, eu falei com ele para fazer, eu nem pagar, não paguei ainda. Eu queria tirar o meu dinheiro que eu vou pagar para ele, né? Sei. Não é tanto carvão, é para o seu consumo mesmo, né? Entendi. Aí eu... Que é o resto de madeira aqui que não vai usar, vai ser que faz carvão. Essas pontinhas de pau, pontinhas de pau que ficam, eu bato o menino para catar, aí eles catam aí e fica mais fácil para fazer. Pronto. E se eu tivesse saúde, amigo, eu fazia isso aqui, era para... No tempo que eu tinha saúde, eu trabalhava, mas meu pai, trabalhava mais os outros aí, mas ele com o pai de Zé mesmo, nós trabalhamos muito. Agora só que o problema é desse jeito. Mas aqui dali é o seguinte, é para vocês verem. Deus me perdoe do que eu sempre digo que eu sou assim... Eu fico pensativo com a cor dessa, mas tudo que Deus faz é bem feito. Muita gente aí tem saúde para andar roubando, fazendo mal. Sim, sim, infelizmente. E já o ser humano, eu tenho aqui, só que tem vontade de fazer alguma coisa, não pode. Eu sempre falo isso mesmo. É a grande verdade, amigo. As pessoas que realmente querem trabalhar, tem a disposição, tem um problema de saúde. Aquelas pessoas que têm todas as energias para trabalhar, às vezes estão fazendo outras coisas, né? É. Lamentável. Pois está certo, senhor Antônio. Pois, continue tirando aí o carvão, daqui a pouco levar para casa e assim fazer o alimento. É, está certo. Agora eu vou conversar com o nosso amigo bombeiro, o seu bombeiro. E vamos seguir em viagem, meus amigos. Vamos conversar ali com o seu bombeiro, que está na luta aqui desde cedo. A gente dizia o seguinte, o serviço de roça é um dos serviços mais grosseiros que o homem nordestino, que o homem do campo possa fazer. Porque tudo aqui é manual. Tudo é manual, nada de equipamentos para brocar, derrubar, fazer essa cerca e coivarar e colher. Tudo é manual. Então, fica muito caro no final das contas. Só que, se for olhar o preço, o que gastou, o que vai gastar, não vai fazer a roça. Se não fizer a roça, fica pior. Então, as pessoas vêm para a roça e... E aí tem que acreditar. Além disso, tem que orar, rezar, para ter um bom inverno. Porque, se não chover, isso aqui fica um trabalho perdido. E, além disso, o desmatamento, né? Mas é uma terra muito propícia para o arroz. No passado aqui, deve ter sido ano passado, fizeram aqui roça de arroz. Porque o arroz, ele prefere mais essas bachadas, esses maçapês, essa terra mais baixa. Onde está-se o bombeiro? E aqui, além disso, vai nascer tanto mato aqui. Será que a gente plantasse aqui? Se a gente plantasse e não nascesse o mato. Mas aqui vai nascer tanto mato que tem gente, tem trabalhador, dono de roça, que até desiste, às vezes, da roça porque é muito mato. Mas é isso. E aí, você assistindo os vídeos do Chico Museu, fazendo essa viagem também, no tempo que você fazia roça, que tinha que ir para a roça fazendo sol ou chuva. Frio ou calor, você tinha que estar na roça. E aí, com aquela esperança das primeiras chuvas, para começar a plantar o arroz, o milho, o feijão. E, nossa, depois ver o legume nascer, crescer. E o melhor mesmo é para colher. Que é você ver em qualquer hora, de dia ou de noite, pegar sem medo da conta ficar alta, porque é de dentro da sua roça. A roça é bem grande mesmo, olha só. Ou seja, meus amigos, mais um vídeo para a TV Cultural Chico Museu. Recentemente chegamos a 1 milhão e 700 de amigos. A TV Cultural Chico Museu, rumo a 2 milhões de amigos. Vamos juntos, vamos juntos, nesta luta. Seu bombeiro! Olha, gente, seu bombeiro é muito tímido, mas dá para a gente conversar. Olha só. Ah, está tirando carvão também. Pensei que estava aqui em Coivarando aqui. Ah, você está na carreira também, né? Eu pensei que você estava em Coivarando aqui. Gente, aqui é a esposa do Adramazé, um muito batalhador, muito trabalhador. Mostra mais aqui, voltando aqui. A roça aqui é grande, é quantos donos aqui? Quatro. Ah, quatro pessoas. E aqui promete dar tanto arroz que... Mostrar aqui. Como é que vai, seu bombeiro? Tudo bem? Tudo bem. Pois é, eu estou vindo de lá, mandar doação para vocês lá. Tem alimento, tem dinheiro, viu? Agradecer. E essa roça aqui de mandioca é sua? É, é uma roça minha. Ah! 50 aí. Fazer faria desse ano, no próximo ano, né? No próximo ano, aqui, ó. É quantas linhas aí de mandioca? É só uma linha aqui. Ah, certo. E o carvão você vai vender, é? É para vender, para a mulher caminhar. Ah, certo. Entendi. E vai dar quantas latas? Ah, 50. É mesmo? Eita, foi grande. Aí você vinha para cá, foi cedo. Vim que foi cedo. Sei. Aí tem uma filha ajudando aqui. É, tu tinha me visto lá? Tu me viu lá? E tu veio para onde? Eu não vou lá. Ah, ela veio na... Eu não vi o que estava passando para cá. Bom. Pois é, isso aí. Ela já lhe deu o recado, né? Das coisas boas que aconteceu, né? Ela veio dizer, gente. Ela veio dar notícias. Papai, você não acredita. O pessoal, através do canal do Chico Museu, mandaram a cesta básica, mandaram dinheiro para a mamãe. Se parar, o cachimbo cai, né? É, se parar, o negócio pega. Ah, o negócio pega. Eita, meus amigos. Pois é, isso aí. Mais uma vez, uma roça bem grande a sua. Quantas linhas aqui? A minha? É. Duas linhas. Vou dizer uma coisa, que vai dar tanto arroz, porque é que é uma baixada, né? Não, o piso está fofo, a terra... É, ia dar arroz aí. Sei. Pois, muito bem. E você vai levar a bicicleta? Não, ela vai levar para um rebocozinho. Quem que vai levar? O paitoinha ali. Ah, sim, tem um rebocozinho. E entra aqui. É? Entra o reboco aqui. Vite ali, ó. Vite a estradinha aí. Ah, tem um beco para cá ali. Vite lá. Não, não, não. Sei. Entendi. Pois é, seu bombeiro. Parabéns, nossa. Eu estou mostrando nesse vídeo aqui, que às vezes as pessoas acham que o fulano não faz roça. Gente, raramente eu linhacho em casa, sempre está na roça. E hoje eu vim mostrar aqui de perto a sua luta, que não é nada fácil, que tem que ter sangue no olho, senão com esse pó da caída e esse sol quente aqui gera um estresse, uma agonia. Impressionante. Impressionante. Está certo. Pois, continue aí que eu... Muito obrigado aí, viu? De nada. Eu vou voltar, meus amigos, para outra região. Eu vou voltar. A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL